Por que a AWS resolveu divulgar que investiu quase 20 bilhões no Brasil desde a chegada? Isso é uma iniciativa global que recentemente, principalmente as novas regiões que nós estamos celebrando, por exemplo, nesta segunda-feira passada, no dia 31 de julho, celebramos a nossa 32ª região da AWS em Israel. E nós queremos dar uma visibilidade como é que nós enxergamos o nosso crescimento e a nossa parceria com o país, seja o setor público, seja o setor privado, de como é que nós estamos crescendo a tecnologia. Isso dá visibilidade e dá compromisso. No caso do Brasil, o Brasil foi uma das primeiras grandes investimentos da AWS quando ela começou a se internacionalizar. Só para te lembrar, desde 2011 nós estamos aqui. Então nós achamos que era prudente nós trazermos um pouco do histórico e responder esse histórico através desse estudo. Entretanto, tem mais um item que poucas pessoas conhecem, que são os nossos princípios de liderança. Nos princípios de liderança, nós lançamos dois novos há três anos atrás, sendo que um deles diz que toda vez que o seu business, sua corporação, ela cresce, escala, aumenta a sua responsabilidade com a sociedade. Transparência é parte do processo e nós fazemos também por esse motivo. Nos números que foram divulgados, se colocou que já 13 milhões de pessoas no mundo já foram treinadas em computação em nuvem, 500 mil no Brasil. A meta para 2025 são 29 milhões de pessoas treinadas no mundo. O que está vindo pela frente? Chegamos aos 500 mil no Brasil. E agora? Essa iniciativa que começou há três anos atrás, que foi realmente um modelo de 2020 a 2025, temos 29 milhões, ela teve como primeiro resultado uma categoria de cursos online gratuitos que nós chamamos de skill builders. Ele inclusive tem uma boa parte dele já em português. Entretanto, esse tipo de motivação traz inspirações e evoluções. O que nós estamos lançando e acabamos de fazer o primeiro piloto global no Brasil, na área de saúde, é o que nós chamamos de CloudQuest. É uma sequência de treinamentos em nuvens, olhando para as indústrias, porém totalmente irigamificado. Então, nós estamos descobrindo novas formas de fazer atração de talentos e capacitação, principalmente aquele que tem hoje já uma responsabilidade profissional e que precisa se atualizar e conhecer as novas tecnologias. Você falou que é voltado para a saúde, tem outras áreas em foco, educação, governo, onde a AWS é muito forte? Sim, nós temos um genérico e temos também na área de finanças e estamos com um roadmap de implementação de novos também. Com relação ao que vem pelo futuro, ainda tem muito. Cloud cresceu muito, inteligência artificial generativa está aí dando ainda mais motivo para crescer, mas ainda tem muito por conquistar. Vocês mesmos colocaram, são 1.200 municípios hoje usando Cloud para RP, para pacote de gestão. Ainda tem muito por usar. O que vem pela frente para computação em nuvem? Bom, primeiro, nós só temos menos de 10% do mercado, segundo o IDC, ainda usa o que nós chamamos computação em nuvem. Ainda temos todos os 90% a serem transformados, vamos chamar dessa forma. Bom, só isso já é o mercado inteiro. Entretanto, a adoção está acontecendo em vários níveis de instituições. O dado de ter pelo menos 1.200 municípios, são exatamente que chegou a praticidade de você ter maior segurança, agilidade e também impacto e redução de custo através da nuvem. Isso está acontecendo como um fenômeno, fenômeno positivo, onde você enxerga que isso faz parte do processo de transformação. A maior novidade que nós vamos ter até então é a nossa forma de trazer Generative AI para o mundo. Ou seja, de certa forma, nós estamos levando de uma maneira responsável você criar o seu modelo e usar os seus dados de forma protegida e proteger também os dados de terceiro que você está utilizando. Com isso, nós acreditamos que nós vamos dar maior insight e maior propulsão da forma de você fazer gestão dos seus negócios, seja como governo, iniciativa privada, enfim, em qualquer outra vertical. É por aí que nós vamos. Os treinamentos com as empresas deram muito certo. Você tem um boticário com 300 mil pessoas treinando, você tem outras empresas, próprio governo de São Paulo também treinando. É esse o caminho? É fazer parcerias para que se treine capacite cada vez mais pessoas em computação em nuvem? Sim, as parcerias são fundamentais. Eu diria assim, que é o esforço coletivo. O esforço que envolve a iniciativa privada, os provedores de tecnologia e, sem dúvida nenhuma, articulação de governo. É muito difícil você ter escala se você não tiver uma parceria pública. O governo como indutor e o governo como mobilizador, ele é peça fundamental para que você consiga disseminar novas tecnologias e trazer educação na escala que o Brasil tem. Afinal de contas, são mais de 210 milhões de habitantes.